Olá, pra todos aqueles que estão me assistindo, tendo aqui mais um capítulozinho de Miriam da Escape, ou a fuga de Miriam, que não era pra sair hoje. É sério, eu planejei um vídeo todinho pra hoje, mas não consegui. Sério, eu planejei um vídeo todo legal pra hoje, mas eu perdi o áudio sem querer ontem, e vou ter que fazer tudo no seu, mas amanhã sai, ou amanhã ou quarta. É sério, eu tava tão ansiosa. Sério, um vídeozinho tão legal, mas deixa pra lá, né? Vamos jogar esse daqui, pelo menos que eu... Esse daqui também é legal. Vamos lá, vamos jogar que eu tô curiosa pra ver o que pode acontecer. O mais rápido possível, quero ver os outros finais. A última vez foi o capítulo 3, Noze, que significa barulho, vamos começar o primeiro estágio. Se mais delongas, vamos logo jogar. Só pra você saber, eu não tô brava com o jogo não, tá? Ainda é bom jogar esse jogo, tá? Vamos lá, interagir. Ainda é bom jogar porque eu quero ver os três finais de qualquer jeito. Mas eu tava planejando o vídeo pra hoje, então eu fiquei muito chateada. Era pra ser outro vídeo hoje. Um vídeozinho que eu tava planejando, mas eu perdi o alto sem querer. Vou ter que fazer tudo de novo, senhor. E não tô achando tempo pra isso. Então é mais fácil eu fazer esse jogo aqui, pra descontrair um pouco. Fiquei muito chateada. Tá, mas vamos lá, né? Opa. Ah, eu lembro disso aqui. Oi! Bem aqui do lado. O alto tá falhando um pouco. Tá, tem que ser rápido. Tá, e ó que jogo sacana, ó que jogo sacana. Eu vou ter que empurrar aqui, eu não sabia disso. Não sabia que esse negócio dava pra empurrar. Agora eu posso passar, né? Opa! Tá, isso daqui também é um pouco difícil. Tá, eu consegui passar uma vez, eu posso conseguir de novo. Opa! Opa! Isso, vamos lá. Vai na fé. Isso! Que bom que eu não preciso pular em cima, né? Pra pegar a chave. Ah, isso daqui também é complicado, tá? Tá, eu tenho que ficar mais ou menos ali, no outro furinho. Ai! Ai, eu esqueci, porcaria. Tá, pra ir mais rápido. Tá, eu não vou adiantar nenhum, eu vou não, vou de um em um, porque... Opa! Quase que eu ia perdendo. Vou de um em um, vamos na paz, né? Vamos devagar, sem ter pressa. Será que eu posso cantar? No último vídeo desse daqui, eu sugeri que eu poderia cantar. Tá, que música eu posso cantar aqui? Agora eu me lembro daquela musiquinha do Rumi Linguido lá, é a música de crente. Não, não, é a música gospel, é a música gospel, não tem respeito pela obra. Tá. Meu céu azul se encobriu, nuvens negras assustam, o medo frio me envolveu, Ah, eu vou cantar mais um, eu vou cantar um pouquinho, né? Inimigos que ameaçam, ausentes sinto o criador, longe, longe o seu amor. É, Joaquim tem muita amor não, né? Porque olha que sacana. Vamos lá, vamos cantar pra espantar o mal. Como posso confiar sem ninguém de mim cuidar? Nananana, 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 nada mais consigo, ninguém consegue me ajudar, nada, nada adianta. É, vamos lá, tem que ir na parte, né? Ai, tem que esperar a hora certa. Enfim, quando amanheceu o meu Deus se revelou, a minha angústia desapareceu, tornou-se um sorriso presente, em mim, eu sinto o meu Deus se revelou, eu sinto o meu Deus se revelou, perto, perto o seu amor, nele posso confiar, ele vai de mim cuidar. É, nesse momento, nesse momento aqui não vai cuidar muito não, mas enfim. Eu tô plantando só pra se contrair mesmo, pra eu ficar mais calma. Porque eu realmente fiquei muito chateada, porque eu não consegui fazer o vídeo. É sério. Tá, essa música é a música dos ninguidos. Tem uma outra música também, que é bem bonitinha. Ó a patafama invisível aqui de novo. Não era pra eu ter ligado a luz. Opa. Ai, cadê? Cadê aqui? Agora eu não tô mais vendo. Vem aqui, Terry. Deixa eu ligar a luz de novo, pra eu poder enxergar. Tá bom, tá bom. Tem uma bem aqui. Ah, é pra subir. Tá, eu tenho que subir. Não é pra pular não. Ai. 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 Vem aqui. Como é que eu vou subir essa... Tá. Aqui eu não posso que eu caia. Ô, senhor Cristo. Não faz isso comigo, não. Tá. Deixa eu ver. Onde é que é essa? Tá. Eu subo ali. Ali é melhor. Tá. Tá. Nossa, já morri três vezes, foi? Tá. Eu vou por ali, então. Pronto. Bem aqui no meinho. Opa. Pronto. Mais ou menos aqui. ver se eu consigo. Ah, pô. Opa. Vai se catar. Eu só queria jogar um joguinho da paz, né? Me divertir um pouquinho, mas não. Ai. Ô, miserável. Fica quieto. Não tô conseguindo subir de jeito nenhum. Então, como é que eu subo? É a primeira vez que eu joguei, eu... subi sem nem ver. Tá. Ô, miserável. Vem aqui. É sério. Vou desistir desse jogo. Sério. Tá. Como é que eu subo nessa plataforma, senhor? Tá. Deixa eu correr bastante. Tá. Tá. Aqui também não tem nada. Ai, senhor Cristo. Tá, tá. Agora eu consegui. Pronto. Tá. Tá bem aqui. Eu só tenho que ter perseverança. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui depois que eu vou passar essa parte. Tá. Só ter perseverança. Tá. Tá. Agora por aqui. Agora eu esqueci. Ó. Ó, senhor Cristo. Tá bom, tá bom. Deixa eu analisar direito. Tá ok. Quando a luz apagar eu vou ver. Tá. Tem um aqui. Outro ali. Tá, tá. Memorizei uma boa parte. Tá ok. Ô, senhor Cristo. Vamos. Será que eu pulei na hora errada? Tá. Tem outro mais ou menos aqui. Tem um mais pra cima. E tem outro. Pronto. Passamos. Aleluia. Opa. Calma. Acho que eu vou terminar o vídeo por aqui pra não ficar muito longo. No próximo eu trago o resto. Pra eu poder atravessar, né? Muito bonito. A porta tá aqui. Opa. A porta tá aqui. A porta tá aqui, é. Opa. E o chão da porta tava. Eu não vi, não. Tá. Acho que é melhor eu terminar o vídeo por aqui pra não ficar muito tempo. Seguinte, a gente fica ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você tenha gostado da minha cantorinha, né? Se ficar feio no vídeo, não é culpa minha. É o vídeo. Vou terminar por aqui só pra não ficar muito tempo. Então, no próximo vídeo eu trago mais. Se possível, vou ver se eu pego os três estados tudo de uma vez. Então é isso. Um beijo. Até a próxima.